Exames radiográficos podem ser realizados em bebês? Eu sou o técnico Bruno Beluco da SPX e hoje vou explicar. Ser criança é muito bom, mas também tem seus perigos. A radiação utilizada nos exames de AX é do tipo ionizante. Isso significa o que? Ela pode causar efeitos indesejáveis nos tecidos humanos. No entanto, as doses utilizadas nesses exames são seguras e não causam lesões nas crianças. As especialistas afirmam que o que é mais seguro é que uma pessoa, no máximo, faz simples exames radiológicos por ano. O número para bebês pode cair um pouco. Ainda não existe uma concordância exata sobre isso em crianças. De acordo com as leis que regem o setor de diagnóstico por imagem, toda sala deve ter equipamentos de proteção radiológica adulta e infantil. Os técnicos em radiologia devem operar os aparelhos de AX com protocolos idosos mentores para as crianças. Não sabia dessa informação? Curta e compartilhe. Até o próximo vídeo!